Eu sou o Diego Gimenez e esse é o Veja Mercado com os grandes fatos que podem mexer com o seu bolso. Os bancos JP Morgan e Credit Suisse apostam numa virada de jogo no mercado e colocam as fichas no Brasil. O Credit aumentou a sua exposição ao Brasil em sua carteira de investimentos. A tese tem como principal base a valorização do real frente ao dólar. Os analistas lembram ainda que é improvável uma revisão da autonomia do Banco Central e que o Congresso brasileiro não parece disposto a rever reformas estruturantes e muito menos trabalhar contra a privatização de estatais, como a Eletrobras. A percepção é muito parecida com a do JP Morgan. No caso dos americanos, um termo interessante que eles utilizam num relatório enviado a clientes é que os astros estão se alinhando para um rali das ações brasileiras. Eles destacam que o Brasil é o caso mais fácil para os mercados emergentes, porque as projeções de PIB estão sendo revisadas para cima. A inflação tem se comportado melhor que o esperado e os resultados corporativos também têm mostrado resiliência. A soma desses fatores, a aprovação do novo marco fiscal no Congresso forma um cenário quase perfeito para o mercado brasileiro. A ressalva do JP Morgan é que a Bolsa só deve mesmo destravar quando os juros começarem a cair. A aposta é que isso aconteça a partir de agosto ou setembro. Nesta segunda-feira, o dólar cai 0,5%, cotado a R$ 4,92. Para acessar essas e outras notícias de economia do mercado financeiro, é só você entrar lá no Radar Econômico. O Veja Mercado é um oferecimento de JHSF. Volta amanhã, no meio da tarde, com as notícias mais quentes da Bolsa. A gente se vê! Música 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 Música